Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta. Eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje nós vamos falar nesse vídeo, você sabe os 10 tipos de sonho que é mais comentado? E eu te falo uma coisa, não ignore eles. Você sabia que de acordo com os especialistas, com os estudiosos e principalmente os psicólogos, os sonhos estão relacionados no que você está vivendo? Precisamos ficar atentos, pois muitas vezes o nosso subconsciente usa de sonhos para que nós envie mensagens, até mesmo nos ajude a solucionar, a mostrar a solução de alguns problemas. Os sonhos, vamos falar de alguns aqui nesse vídeo. Sonhar que você, se você está caindo, se você está despencando, caindo, simboliza o medo de perder ou controle, medo de uma situação ir além do que você gostaria, devido a mudanças drásticas e inesperadas. Vamos supor que você esteja sonhando voando. A versão oposta do sonho de cair significa liberação de um fardo, de um peso que você acumulava. Sonhar com os dentes pode ser final de que você está sentindo indefeso ou refém da situação. Agora, sonhar com uma pessoa querida, se ferindo significa no futuro e receio de mudança. Se dando mal em algum exame ou apresentação, você está prestes a fazer um exame ou uma apresentação e de repente percebe que te deu um branco geral. Esse tipo de sonho significa apenas que você anda em uma fase que depende muito da aprovação das pessoas para se sentir bem. Sem roupa ou com roupa inadequada. Sonhou que estava em um local público vestindo roupa inadequada ou pelados. Você deve ter sentido muita vergonha. Significa que você se sente vulnerável em um novo emprego ou no seu relacionamento. E tem medo de que outras pessoas descobrem as suas franquezas. Na verdade, as suas fraquezas e defeitos. Se sentiu-se orgulhoso de si mesmo, o sonho tem um significado oposto. Talvez você sinta-se falta de reconhecimento e admiração. Já sonhou se sentindo perseguido? Pessoas que tendem a evitar conflitos e tem medo de confusão terão um sonho recorrente de serem perseguidas. Agora, se você sonhou que você estava sendo perseguido e alguém, isso simboliza que essa pessoa possui uma falha de caráter que você não admite. Catástrofe ou fim do mundo. Esses sonhos podem indicar problemas pessoais que ficaram fora do controle ou você está se sentindo ameaçado por alguma coisa. Às vezes, quando temos um pesadelo, tentamos gritar alto, mas sentimos que a voz nos deixou, o que causa um medo ainda maior. Sonhar com veículos ou algo falhando? Já sonhou que está desesperadamente usar um celular e ele não funciona? A mesma coisa é um carro querendo fazer uma ligação e você não consegue fazer a ignição do seu carro, ligar o carro. Esses sonhos sem das preocupações sobre os relacionamentos ou perda de uma conexão emocional com alguém. Mesma coisa quando você está tentando ligar ou operar um veículo que ele não funciona ou quebra, indica que você talvez esteja perdendo apoio e não conserva a liderar sozinho ou uma situação muito difícil. Você não consegue se... Entendeu? Sonhar com gravidez. Por mais que estranho que possa aparecer, não são apenas as mulheres que sonham com gravidez. A gravidez simboliza algo novo, crescendo dentro de nós. Uma nova ideia, um novo projeto, um novo sonho. Isso é subconsciente, dizendo que você precisa parar de pensar demais e partir para a prática. Atraso. Atraso. Sonhar com atraso no seu sonho. Sonhar que você corre atrás de uma condição ou que chegou atrasado em uma reunião pode simbolizar que você está sobrecarregado. Isso é o seu subconsciente, sinalizando que horas de você reconsiderar e reorganizar as suas prioridades. Sonhar com salas e quartos de conhecê-lo. Sonhar com um quarto indica que você e alguém que busca o autoconhecimento como uma sala simboliza que você tem um talento ou uma habilidade que não está usando como uma cozinha. significa que você e alguém que vem de estar passando por alguma mudança interna. Como um banheiro simboliza que você precisa se libertar de bagagens desnecessárias. Ficamos aqui. Ficamos por aqui nesse vídeo. Lembrando que eu te encontro no meu próximo vídeo. Até lá! Ficamos por aqui.